Salve, salve rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo, Baiuzito aqui com vocês pra trazer o primeiro vídeo de 2023, e rapaziada, quero desejar a vocês aí um ótimo ano, que vocês conquistem todos os seus objetivos, corram atrás dos seus sonhos e vamos pra cima, mano. O videozinho de hoje é de como jogar de Lux, então a gente vai falar um pouquinho sobre as runas, as builds, os counters e quem é Lux Countera, e claro, uma gameplay explicativa com a campeã, e bora pro vídeo. E vamos tá começando com as runas da Lux, a gente vai tá indo de Cometa Arcano, Faixa de Fluxo de Mana, Transcendência e Chamuscar. Nas secundárias, Presença de Espírito e Golpe de Misericórdia, runa de Atributo, Duas de Força Adaptativa e uma Defensiva conforme a sua matchup do mid. Pessoal, essa daqui é uma runa muito completa pra Lux, você vai conseguir causar bastante dano durante a lane com o Cometa Arcano e com o Chamuscar, e vai ter bastante sustain de mana com a Faixa de Fluxo e a Presença de Espírito. E o Golpe de Misericórdia ali é uma runa muito boa, que te ajuda também a burstar seus adversários ali no mid game. Então você vai ter sustain de mana, vai ter uma lane phase um pouquinho mais forte, causando mais dano, e também vai ter ali uma ajuda pra burstar seus adversários com o Golpe de Misericórdia. Pessoal, e também existem algumas outras páginas de runa pra Lux, mas eu atualmente tô gostando bastante dessa daqui, então a gente vai tá utilizando essa runa aqui no nosso vídeo. E rapaziada, já vamos começar 2023 daquele jeitão, então já deixa seu gostei e se inscreve no canal que isso vai tá me ajudando muito, e é claro, comenta aqui outro campeão que vocês queiram tá vendo. Eu sempre anoto as sugestões dos inscritos e sempre vira vídeo, então faz a boa, deixa seu gostei e se inscreve, e comenta um campeão que você quer tá vendo, e bora continuar com o nosso vídeo de Lux. E bora falar da build da Lux, a gente vai tá indo de Tormenta de Luden, Chama Sombria e Ampulheta de Zônias. A Tormenta de Luden vai te dar muito AP, bastante aceleração de habilidade e mana, além também de ajudar bastante o seu Clear Wave. A Chama Sombria vai ajudar bastante a você ter um pouco de penetração nesses campeões um pouquinho mais chatos, que tem algum tipo de escudo, e você também vai ter um pouquinho mais de HP, então vai ficar um pouquinho mais resistente. E a Zônias é um item excelente, vai te dar bastante armadura, vai te dar um ativo ali pra sair de alguma situação ruim, e também vai te dar bastante AP e um pouco de aceleração de habilidade. Então com esses três itens você consegue causar bastante dano, fica um pouquinho mais resistente, e consegue spamar suas skills mais vezes. Depois desses três itens, fica um pouquinho mais situacional, vai depender bastante do jogo. Mas por exemplo, um Rabadon é excelente pra Lux, um Véu da Banshee funciona muito bem pra campeã, um Foco do Horizonte também é muito bom pra que você consiga causar seu dano à distância, então realmente vai depender bastante, mas no geral você faz esses três itens e depois se adapta ali conforme a partida. E essa daqui é a build da Lux. E vamos agora falar dos counters e quem é a Lux mid countera. Começando pelas matchups boas, nós temos Kork, Nico e Thalia. O Kork é um campeão que precisa bastante de alguns itens pra realmente impactar o jogo, então a Lux vai conseguir abusar bastante dele durante a lane. A lane também dela ser uma campinha que tem bastante range, então ela consegue encaixar suas habilidades sem ter que se expor bastante pro Kork. Isso também vai acabar que ela evite muito dano da Nico e da Thalia. Ela consegue se manter na distância puxando a wave e se ela encaixar algum Qzinho, ela pode ali dar o combo completo que provavelmente ela vai estar eliminando esses campeões. E já nas matchups ruins nós temos Vel'Koz, Anivia e Yasuo. O Vel'Koz e a Anivia são dois campeões que tem um range muito alto e tem ali alguma habilidade pra conseguir complicar a falta de mobilidade da Lux. O Vel'Koz tem o E dele e a Anivia tem o Qzinho e a parede. Então eles são campeões que conseguem se manter à distância, que eles conseguem encaixar uma lentidão de longe, eles conseguem causar algum controle de grupo de longe, e aí fica muito mais fácil deles setarem algum gank pro seu jungle ou simplesmente darem bastante dano na Lux, então vai estar complicando bastante a lane pra ela. E já o Yasuo é um campeão que tem muita mobilidade, ele consegue cancelar muitas skills da Lux, e ele também escala muito bem, né? Ele pode construir ali alguns itens de resistência mágica, que também vão dificultar muito a vida da Lux. E esses são os counters e quem é Lux mid counter. E vamos começar com a nossa parte aqui de gameplay explicativa do nosso videozinho de Lux. A gente tá contra um Rumble, que é uma matchup meio nada a ver, né? Geralmente o Rumble não joga no mid, mas enfim. É um campeão melee, e a gente vai se aproveitar bastante do grande range que a Lux tem pra dar muito auto-ataque e também pra encaixar o Ezinho com mais facilidade, ó. Vocês podem ver que sempre que o Rumble se aproxima pra farmar, eu utilizo o Ezinho, porque aí eu tenho mais chance de acertar ele e ir causando esse dano durante a lane, que vai ser bem forte com o Chamuskar e também com o Cometa. Então é muito importante, pessoal. Sempre que você acerta alguma skill num adversário seu, você vai aplicar uma marquinha nele que é da sua passiva. E quando você dá um auto-ataque, você vai estourar aquela marquinha causando mais dano. Então vocês podem ver, eu dei o Qzinho, dei um auto-ataque, dei o E, dei auto-ataque e spamei bastante auto-ataque. Eu fiz isso nível 1, eu fiz isso nível 2 e a gente tirou tanta vida do Rumble que simplesmente ele deu uma vacilada e a gente conseguiu pegar a kill. Então isso é muito importante de fazer durante a lane. A Lux é uma campinha que tem muito range. Ela não tem mobilidade, mas ela tem muito range. Então você tem que aproveitar pra sempre estar utilizando suas skills pra causar dano no seu adversário e também pra tentar puxar um pouco onda de minions durante a lane. Então, de novo, o Rumble deu a cara pra mim, eu utilizei o Ezinho, dei o auto-ataque, utilizei o Q, dei o auto-ataque e você sempre vai fazendo isso. Abusando bastante também do range do auto-ataque da Lux, que é bem grande. Depois de ter feito isso mais algumas vezes, a gente tirou bastante vida aqui do Rumble. Por pouco a gente não solou ele, mas pelo menos já deu pra tirar o flash e jogar essa wave aqui debaixo da torre que ele vai estar perdendo muitos minions que transforma ele numa desvantagem muito grande em ouro e experiência, né? E conforme a Lux vai ficando forte, ela realmente se torna uma campinha que consegue estourar seus adversários. Aqui é uma coisa muito importante, pessoal. Vocês viram que eu gastei o Ezinho na wave, o Rumble viu isso e ele já veio pra cima da gente. Então, ele aproveitou que eu tava sem cooldown pra tentar pegar a eliminação. Eu gosto de utilizar Lux de barreira, exatamente pra você ter uma proteção um pouco maior. Já que você não vai ter tanta mobilidade, você ter ali uma spell defensiva funciona muito bem. Então, o Rumble veio pra cima achando que a gente estaria morto, a barreira acabou salvando a gente, consegui puxar um pouco a wave e vi que tava rolando uma luta ali no dragão. A Lux é uma campinha que funciona muito bem nessas lutas de dragão. As pequenas lutas, os skirmages da Lux são bem fortes, porque você consegue acertar muitas skills em área, né? Todas as skills da Lux dão dano em área e você também tem um escudo em área ali que é bem forte pra sua equipe. Então, sempre nos dragões, fique atento porque você pode utilizar seu ultimate pra roubar ou simplesmente ali, com suas habilidades, impactar bastante na luta. Uma coisa bem importante da Lux é que o ultimate dela volta muito rápido. Então, você sempre tem que aproveitar muito isso pra realmente causar dano nos seus adversários. Nesse ponto do jogo, a equipe adversária já tinha levado a torre do bot e veio aqui pro mid pra tá levando a torre do mid. E aí entra o mid game da Lux. A partir dos 15 minutos da Lux, a partir dos 15 minutos de jogo, perdão, a Lux se torna uma campinha que já vai ter ali seu primeiro item, geralmente, e você vai conseguir limpar um dead minions muito facilmente. Então, ela é uma campinha muito forte pra evitar que os adversários levem as torres. Então, vocês podem ver. Eu limpo a wave, dou uma olhadinha no mapa pra ver se tá rolando alguma coisa, tento ajudar ali meus aliados. Se eu não conseguir nada, não conseguir nenhuma luta favorável, eu volto pro mid de novo, utilizo minhas habilidades pra causar dano nos meus adversários e também pra ir limpando um dead minions. Então, a partir dos 15 minutos ali no mid game de Lux, você quer ficar um pouquinho mais junto com seus aliados, mas claro, se você tiver a possibilidade de defender alguma torre, você consegue fazer isso muito bem, utilizando suas skills. E se precisar, seu ultimate também pode ser utilizado pra limpar um dead minions. Eu tava ali fazendo o simples trabalho de responder um dead minions, tinham três jogadores aqui no mid, né, o Rumble, a Caitlyn e o Blitz, e eu percebi ali que o Blitz ia atirar uma ward. Então, eu consegui acertar meu Qzinho de longe, a gente causou bastante dano, eu acabei tomando o grab dele mesmo assim, só que eu ainda tinha o meu flash, então eu gastei meu flash, saí vivo, e a gente conseguiu manter a torre do mid de pé até esse momento, e conseguiu também uma eliminação. Eu tive que voltar à base, e aí os adversários aproveitaram pra tá levando. E novamente, pessoal, eu voltei pro mid, peguei pressão, e vou tentar fazer alguma coisa no mapa. Eu tentei ali alguma coisa na jungle, não arrumei nada, mas eu voltei pro mid e coloquei aquela ward. Essa ward é muito boa, porque ela vai te dar visão da lane, e você consegue ficar escondido, tentando encaixar algum Qzinho. A Lux é uma campeã que não quer ficar na visão da equipe adversária. Ela quer chegar na lane, quer soltar as habilidades dela, e sair da visão. Porque, primeiro, se ela estiver na visão, é muito fácil dela tomar o engage. Então você quer ficar fora da visão pra que você fique protegido, e se você ficar fora da visão, você também vai ter a possibilidade de acertar algum adversário que não esteja esperando. E assim você vai conseguir causar muito dano, que é o que aconteceu aqui. Eu tinha colocado aquela ward pra tentar bursar Caitlyn. Não funcionou naquele momento. Mas aí eu saí da visão da equipe adversária, passou um pouco de tempo, a Caitlyn e o Rumble se colocaram numa posição que eu conseguiria dar o combo, e vocês viram que a gente simplesmente ganhou uma luta sem precisar de lutar. Eu acertei uma skill, encaixei todo o meu dano, a gente eliminou dois jogadores, e vai estar conseguindo aqui levar algumas torres do mid agora. A gente conseguiu segurar por bastante tempo esse mid, utilizando o E pra responder o wave, pra farmar os minions, pra atrasar a equipe adversária, e quando a gente conseguiu ali uma boa oportunidade, gastamos o nosso combo, e pegamos as eliminações. Fui pra base, gastei meu ouro, e de novo, volto pro mid, e eu não vou deixar essa torre cair. Mesmo que eu precise de utilizar meu ultimate, eu uso pra que eu possa farmar, de uma maneira que eu fique seguro, né? Às vezes você não vai conseguir se aproximar, pra realmente farmar. Então, ter o ultimate ali pra farmar de longe, pode te ajudar bastante. Eu vi que o mapa tava muito estranho, né? Que não tinha ninguém aparecendo, além do Yorick ali no bot, e os adversários estavam fazendo barão. Então, a Lux é uma ótima campeã de novo, pra lutar esses objetivos, ou pra pelo menos tentar roubar esses objetivos. Então, eu dei meu combo, utilizei meu ultimate, não consegui pegar o barão, mas eu consegui matar o Rumble, e o Jira entrou e pegou o barão. Então, a gente utilizou de novo o combo da Lux, pra tentar disputar esse objetivo, né? Mesmo que a gente não tenha o smite, a gente consegue causar bastante dano, e isso é muito importante, vocês têm que aproveitar essa força da Lux, de roubar alguns objetivos. O dragão tava nascendo depois do barão, a gente veio aqui tentar ajudar nossos aliados, e eu consegui achar a Caitlyn. Isso é uma coisa muito importante, se a Lux conseguir encaixar o Qzinho dela em algum alvo de prioridade, provavelmente aquele alvo vai sumir. Então, nas lutas, é sempre necessário que você esteja utilizando suas habilidades, que você esteja se movimentando, mas que você tente ter uma visão geral da fight. Não só de quem tá em cima de você, mas também quem tá um pouco mais distante ali, porque se você conseguir acertar um Qzinho em algum alvo de prioridade, provavelmente aquele alvo vai tá morrendo, porque você realmente causa bastante dano numa distância bem grande. Então, a gente eliminou a Caitlyn, a luta se desenrolou, o Rumble veio pra cima de mim, mas com as Onias ali, a gente conseguiu enrolar bastante eles, e conseguimos pegar o nosso dragão. A equipe adversária tentou se juntar aqui no mid pra tentar levar a Toei, e de novo, pessoal, eu utilizo minhas habilidades e me distancio, utilizo minhas habilidades e me distancio, porque assim a gente consegue segurar a wave e nos manter em segurança. O jungle deles e o top estavam aqui levando a parte superior, então eu vim ajudar aqui a minha equipe, claro, e uma coisa muito importante da Lux é utilizar seu Ezinho pra causar o dano, mas também pra causar a lentidão. Às vezes o pessoal utiliza o E da Lux e já estoura, mas isso nem sempre é muito legal. Uma dica bem importante é utilizar seu E, esperar ali algum momento, é pra causar o máximo possível de lentidão, e aí sim você estourar pra causar algum dano. Essa é uma dica bem importante também no caso de você estar num chase, por exemplo, numa perseguição, ou tentando fugir de alguém. Então a equipe adversária deu uma emocionada, a gente conseguiu causar bastante dano, sempre fazendo aquilo que eu falei pra vocês, utiliza suas habilidades e recua, utiliza suas habilidades e recua, e se possível, utiliza suas habilidades e intercala ali com alguns auto-ataques pra que você maximize o seu dano. Depois de ter ganhado a luta, eu vi uma pequena oportunidade de puxar o mid, e eu já puxei, e de novo, a equipe adversária tava respondendo, eu utilizei meu ultimate de longe, e olha a importância de farmar com o ult. Eu não sabia que tinham 3 adversários ali, mas eu sabia que era muito arriscado dar a cara, então eu farmei com meu ult, e saíram 3 adversários da Bush, e depois de novo, eu ia entrar na jungle, utilizei meu Ezinho, e achei mais um adversário. Então a Lux é uma campeã que ela tem que se preocupar muito com não ser pega de surpresa, porque se ela for pega de surpresa, provavelmente ela vai virar, mano, purê, vamos sumir com a campeã. Então é bem importante que você tenha muito cuidado ao entrar na jungle, ao ficar um pouco mais avançado na lane, porque provavelmente você vai estar morrendo se você estiver se posicionando mal. A gente conseguiu fazer o dragão depois de toda aquela luta, mas acabou rolando ainda mais a luta, os adversários vieram aqui para cima da gente, eu consegui correr bastante, consegui encaixar as habilidades, e a gente vai estar voltando base aqui para defender. De novo, eu estava percebendo que estava acontecendo uma jogada muito parecida, o mapa estava meio estranho, só dava para ver o Blitz e o Yorick, que estava ali no bot, então eu já estava aqui fazendo um controle de divisão dentro do barão, o Jir estava aqui comigo, e ele acabou achando também alguns jogadores, mas o meu time conseguiu eliminar o Yorick, e eles não conseguiram startar o barão, então a gente aqui estava em vantagem, e eu já dei alguns pings aqui para a gente poder fazer esse barão. Nesses objetivos, pessoal, a Lux, se você quiser fazer o objetivo, é muito importante que a Lux esteja no Hill antes que o objetivo comece, porque você consegue controlar muito bem uma área com a Lux, você consegue utilizar seu Yizinho nesses corredores da jungle, ou simplesmente acertar um Q em um alvo de prioridade, e você consegue sumir com ele, que foi o que aconteceu aqui. O Ivern estava vindo tentar contestar o barão, eu consegui encaixar um Qzinho nele, ele sumiu, a gente fez o barão, e só teve que andar reto. Então, para a Lux, contestar entrando no Hill é muito difícil, é mais fácil ela tentar roubar com o ultimate. Agora, para a Lux fazer, é muito mais fácil, ela já está ali no dragão, já está ali no barão, já está ali no Hill, controlando visão, controlando o território, porque aí você consegue encaixar suas habilidades com mais calma, ter mais possibilidades de lugar, onde você vai conseguir ter uma defesa maior, onde você vai conseguir ficar mais seguro. Então, é sempre legal nesses objetivos, se você quer começar, que vocês controlem o barão, o dragão antes, e se vocês querem contestar, que você utilize seu ultimate. Não vá ali tentando entrar de qualquer jeito, porque se você tomar uma skill, você vai morrer, mano. E depois de ter feito o barão, de ter passado mais um tempo aqui no jogo, a gente conseguiu, com um push aqui, levar esse Nexus adversário, essas torres, e esse Nexus adversário. Então, eu acho que nesse jogo aqui, deu para mostrar muito bem para vocês, pessoal, que a Lux é uma campinha que tem um potencial de carregar bem forte, ela tem uma lane phase ok, você consegue abusar bastante do Chamuskar, consegue abusar bastante do seu cometa, principalmente contra esses campeões melee, que não tem tanta mobilidade, que era o caso do Rumble, ele era um campeão que ficava bem parado ali, era bem fácil de causar dano nele. As disputas de dragão e barão, eu já falei para vocês, se atente bastante ao mapa, saiba utilizar seu ultimate, você pode utilizar seu ultimate para farmar, por exemplo, o ultimate da Lux é um ultimate que volta muito rápido, então você tem que spamar bastante o seu ultimate, tope bastante cuidado ali com o seu posicionamento durante as lutas, porque apesar de você ser uma campeã muito forte, você é sim muito frágil. E se você gostou, pessoal, já deixa seu gostei, se inscreve no canal que isso vai estar me ajudando muito, e é claro, comenta aqui outro campeão que vocês queiram estar vendo. Esse vídeo aqui de como jogar de Lux mid foi uma sugestão dos inscritos, então eu realmente espero que vocês tenham gostado, já deixa seu gostei, se inscreve aí que realmente me ajuda muito. Mais um vídeo do Baiozito para vocês, feliz 2023, valeu, falou e tamo junto! Tchau, 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 tchau!